Olá, a Bíblia diz que nós temos que ser santos, assim como Jesus foi santo. Isso está escrito lá em 1 Pedro, um dos textos da Bíblia que fala isso, é 1 Pedro no capítulo 1 a partir do verso 15, que diz o seguinte, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as escrituras sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Ora, se a Bíblia fala que nós temos que ser santos, como chegar a santidade nos dias em que vivemos? Será que nós conseguimos ser santos? Será que nós conseguimos chegar a perfeição? Então, esta e muitas outras questões, você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, bem-vindo, estamos começando mais um programa na mira da verdade e como eu sempre digo, já nos conectamos com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Muito, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui com a gente, muito obrigado por você fazer este programa acontecer. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas, você já sabe, e são elas que fazem o programa acontecer. E quem está na mira da verdade é ele, professor Leandro Quadros, porque ele tem que responder baseando-se na palavra de Deus. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, Tito. Estamos aí em mais um programa com os nossos amigos. Obrigado, querido amigo da Rádio Novo Tempo, da TV, por suas perguntas sempre preciosas. E agradecemos a Deus também pela oportunidade de, apesar de pecadores que somos, podermos de alguma forma ajudar você no seu estudo da Bíblia. Um abraço, Deus te abençoe no programa de hoje. Muito bem, professor. Eu quero mandar um abraço hoje especial a um casal que tem acompanhado o programa na mira da verdade. Eu agradeço a sua audiência, meu irmão, é o José Caetano Simeão e a dona Edna Simeão, lá de Santa Rita, em Minas Gerais, que tem acompanhado a nossa programação. Que Deus abençoe vocês ricamente, tá bom? E juntos aqui nós temos a chance de estudarmos a palavra de Deus e tirarmos muitas dúvidas. Professor Leandro Quadros, a pergunta que chegou para a gente no nosso Facebook, a gente tem promovido para que as pessoas, alguns minutinhos antes de começar o programa, façam suas perguntas, que quem sabe, dali pode sair a primeira pergunta do programa. E realmente isso aconteceu, essa pergunta foi mandada pelo Isaías Santos, do Morro, e ele é de Bauru, São Paulo, a sua pergunta está na mira, meu irmão. Ele diz o seguinte, lá em 1 Pedro e Levítico também, está escrito que devemos ser santos, mas como alcançar a santidade nos dias de hoje? Nos antigos, ou nos dias antigos, era mais fácil conseguir uma vida santificada perante Deus? Será que é por isso que na Bíblia está escrito que sejam santos como eu sou santo? No passado, havia facilidades? Era possível os seres humanos chegar a um grau de santidade ou perfeição, professor? E hoje, como é que fica isso? É muito importante compreendermos o significado do termo santo na Bíblia, para nós não corrermos o risco de irmos para extremos. O primeiro extremo é pensar que santo é alguém que nunca peca, e o outro extremo é pensar que santo é alguém que é canonizado. São duas maneiras erradas de entendermos o significado de santidade na Bíblia. Eu vou ler aqui alguns textos para o nosso amigo, telespectador e ouvinte, perceber que o conceito de santidade na Bíblia é algo diferente. 1 Coríntios 1, 2, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, diz assim, A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo chamou os coríntios de santos, só que eles não eram impecáveis. Se você olhar no restante da carta, Paulo até repreende-os por certos erros que eles praticavam. No capítulo 5, por exemplo, você percebe Paulo extremamente furioso com o indivíduo que havia ficado com a própria madrasta dele. Então, o que é um santificado na Bíblia? Uma pessoa santificada na Bíblia é uma pessoa que aceitou a Cristo como Salvador, foi separada pela graça dele do pecado para seguir uma vida de aperfeiçoamento e amadurecimento cristão. Resumindo, um santo na Bíblia é um pecador que está amadurecendo. Olha que interessante, para a Bíblia, você, por exemplo, que já aceitou a Jesus como seu Salvador, você é um santo, porque você é uma pessoa perdoada pela graça e que está sendo transformada a cada dia para se parecer mais com Jesus. Você está amadurecendo na caminha da crista. Um outro texto que nos mostra que santidade na Bíblia envolve um amadurecimento, um aperfeiçoamento do caráter, nós encontramos aqui, é um texto do apóstolo Paulo, que eu vou ler para você aqui. Se eu não me engano, está na carta de Paulo a Tito. Vamos ver aqui. Não é? Filipenses. Filipenses 3, 12 a 15. Esse é um dos melhores textos para nós entendermos o que é ser santo na Bíblia. Paulo diz assim, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Todos nós que alcançamos a maturidade, presta atenção nesse termo, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então percebeu? Paulo descreveu aqui santidade como prosseguir rumo a um alvo. E que alvo é esse? Alcançar a salvação plena em Cristo Jesus, alcançar o amadurecimento do caráter. Então, meu amigo, vou dar uma boa notícia para você. Se você não é um pecadeiro que faz do pecado um estilo de vida, mas é um pecador, que se encontra crescendo na graça de Jesus, você é um santo. Não no sentido de impecabilidade, porque a Bíblia não tem esse conceito na Bíblia. Agora, pela graça de Cristo e pela atuação interna do Espírito Santo, ele vai regenerando o pecador, santificando o pecador, separando-o para Deus, tornando esse pecador melhor neste processo de amadurecimento. Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12-981-51-0101, eu recebo aqui. Você pode mandar também pelas redes sociais, facebook, namiradaverdade.unit, twitter, arroba namiradaverdade, e o nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade. Aqui, o nosso SMS não para de chegar perguntas, mas tem uma pergunta interessante aqui no nosso blog. Quem mandou foi a Kali Anderson Ferreira. Ele é de Grossos, Rio Grande do Norte. E a pergunta dele é a seguinte, se a prisão e o diabo são literais, por que os 10 dias falados em Apocalipse 2, 10, são dias proféticos? Vamos ver o que ele está falando aqui, professor. Se realmente está se tratando de profecia aqui no capítulo 2 de Apocalipse, verso 10, que diz o seguinte, meu nobre. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, pois mesmo que tenham que morrer, sejam fiéis mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Esse texto aqui está dizendo alguma coisa sobre esses dias proféticos, esses dias literais. Tem algum significado esses 10 dias de prisão aqui, feitos pelo diabo, professor? Nós temos que lembrar de uma coisa. Apesar das sete igrejas se referirem a sete períodos da história da igreja no mundo, elas eram igrejas literais, primeiramente. João escreveu essas cartas para igrejas literais. Então, quando ele escreve essa carta para a igreja de Esmirna e fala de uma perseguição de 10 dias, realmente isso ocorreu naquele momento. Nós não temos muitas informações históricas. Na verdade, não temos informações históricas sobre o que realmente ocorreu em Esmirna. Agora, há uma interpretação, sim, profética, também, de um período da história da igreja em relação a esse texto. Agora, quando você estuda Apocalipse, você tem que fazer uma análise contextual. Por exemplo, por que a prisão de Satanás, você afirmou que ela é literal, não é? Ela é literal e, ao mesmo tempo, simbólica. Por quê? Em Apocalipse 20, fala que um anjo desceu com uma corrente para prender Satanás. É óbvio que não é uma corrente literal, física, que o prende. Ele estará preso na Terra por uma cadeia de circunstâncias. Em Apocalipse 20, por exemplo, nós sabemos que o período de mil anos é literal, por quê? Simples, ele marca o intervalo entre dois eventos literais. E quais são esses dois eventos? A primeira e a segunda ressurreição. Jesus falou em João 5, 28 e 29, que haveria a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. E se os mil anos, no capítulo 20, separam a primeira da segunda ressurreição, não tem lógica o milênio ser simbólico. Por que Deus está dando um período simbólico para dizer o espaço que vai haver entre as duas ressurreições? É óbvio que se ele está separando dois eventos literais, nesse contexto, o período de mil anos é literal. Ok? Então, uma leitura mais atenta, mais contextual, vai ajudar você a distinguir o que é simbólico e o que realmente é literal no livro do Apocalipse. Muito bem, professor. Próxima pergunta por SMS. Não tenho que o nome... Tem sim, a Josi, de Riacho das Almas, Piauí, pergunta o seguinte. Na igreja que frequento, é cheia, tem muitas imagens de santos. E pelo que vejo na Bíblia, estou na igreja errada? Me dá uma luz, por favor? Professor, essa questão de imagens de santos e tudo mais, isso é errado? Ter na igreja ou quem sabe, podemos dizer o seguinte, essas imagens são para adoração ou apenas um meio de enfeites? Como que eu posso dizer? Da arquitetura, da construção da igreja, pode servir como uma escultura. Como é que é isso? São esses tipos de santos que a Bíblia apresenta aí como não terás para ti imagens de escultura? Primeiramente, minha querida irmã, a igreja católica é um dos lugares de maior reverência na adoração a Deus. É muito raro você passar na frente, na verdade eu nunca vi, você passar na frente de uma igreja católica, apostólica romana, e você encontrar gente falando bobagem na igreja, fazendo risinhos, essas coisas. Então, a igreja católica é um lugar de muita reverência, isso eu admiro muito e creio que muitas igrejas deveriam ter essa mesma reverência nas horas do culto. Agora, apesar desse aspecto muito positivo, que é a reverência, realmente a presença de imagens contradiz aquilo que a Bíblia ensina. Eu vou ler um texto que se encontra aqui em Deuteronômio 4, 15, e esse texto vai nos ajudar, até o verso 19, a mostrarmos uma coisa. Que Deus não aprova que façamos imagens nem mesmo de pessoas queridas para as venerarmos. Porque muitas vezes os teólogos católicos argumentam, não é? Não, nós não adoramos imagens, as imagens são veneradas, servem como uma fotografia para recordar de alguém especial. Não, Deus não aprova nem mesmo isso. Então, em Deuteronômio 4, 15 a 19, diz o seguinte, Veja, para Deus, até mesmo fazer uma imagem para venerá-la, em forma de um homem ou uma mulher, até mesmo tentando representar a Deus, para Deus isso é corromper-se espiritualmente. Ou a qualquer animal da terra, que aí os pagãos adoravam animais, não é? A qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Então, veja, Deus não aprova realmente que se faça nenhum tipo de imagem que represente ser humano, até mesmo para venerá-lo. Por quê? Como disse Jesus em Mateus 4, verso 10, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, realmente, minha irmã, não é correto a veneração de imagens na sua igreja. Muito bem, professor. A próxima pergunta, essa é uma pergunta que tem chegado muito aqui e eu quero fazer questão de colocar hoje aqui na Mira da Verdade, porque ela também se desdobra em outras perguntas. Veja só, essa pergunta que mandou foi a Luciane Lobão, mas muitas outras pessoas perguntam também. A Luciane perguntou o seguinte, Bom, essa foi a pergunta da Luciane, mas muitas outras pessoas mandam mensagens para a gente, no SMS aqui tem muitas, dizendo assim, mas como é que vocês fazem aí na Novo Tempo ou não para? E como é que vocês, as pessoas que trabalham aí na Novo Tempo, na portaria, que trabalham para colocar os programas, enfim, como é que fica essa questão? Professor Leandro Quadros, como é que você se sai dessa agora? Vamos ajudar. Veja bem, querida telespectadora, eu percebi claramente na sua pergunta que realmente você não está debochando nada, você quer tirar uma dúvida, né? Então, é muito bem-vindo à sua pergunta. Veja bem, nós somos aqui na Novo Tempo em mais de 450 funcionários, eu não tenho agora o dado atualizado, né? E você não perceberá aqui na Novo Tempo nem 0,01% de pessoas presentes aqui no sábado, por quê? Nós cremos na importância de observarmos o sábado, e o que nós fazemos? Os programas, eles são gravados, e aí temos uma pessoa apenas responsável para colocar este programa no ar, a pessoa que trabalha ali na transmissão, há um revezamento de escala, porque essa pessoa também observa o sábado, e nós entendemos que, sendo que é uma pessoa para fazer essa transmissão, colocar ali, diríamos, entre aspas, a fita, não é? Para rodar o programa que já foi gravado durante a semana, e algo puramente evangelístico e que tem a ver com a pregação do evangelho, nós não vemos isso como uma transgressão do sábado, né? Agora, mesmo, digamos, na hipótese maior que fosse uma transgressão do sábado, dos males o menor. Muitas vezes, como disse Jesus em Mateus 12, 5, os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa. Em que sentido? É que o sábado era o dia que os sacerdotes mais trabalhavam. Eles ofereciam sacrifícios em dobro. Então, para fins religiosos, Deus permite o trabalho de evangelização. Agora, fora disso, realmente, aqui não funciona-se nada. O sábado é profundamente respeitado, porque a Novo Tempo faz questão que os seus funcionários estejam na igreja adorando a Deus e, obviamente, na companhia das suas famílias, né? Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui, ela vem pelo nosso Twitter. Quem mandou foi a Leonan Almeida. E a pergunta da Leonan é o seguinte. Em Lucas, no capítulo 16, diz sobre uma parábola de Jesus. Diz que podemos também ser um pouco desonestos. Que história é essa, professor? Que dá a entender que nós podemos ser um pouco desonestos. A Bíblia nos orienta nisso? Tu sabe que a parábola é a parábola de Lucas 16 do administrador infiel. Ok, ok. Ou do administrador astuto, né? E o verso 8, diz assim, ó. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então, muitos cristãos lêem esse texto e pensam o seguinte. Nossa, Jesus está aprovando a desonestidade. Só que veja bem, querido. Parábola é parábola. O que é uma parábola? É uma narração fictícia. Utiliza-se circunstâncias do dia a dia das pessoas para ensinar uma lição moral. Cristo pegou uma circunstância do dia a dia. Havia, e até hoje, especialmente no Brasil, administradores corruptos. Cristo pegou a história cotidiana, contou. Essa história só serve como pano de fundo para a lição moral que Ele quer transmitir. E o que Ele quis transmitir está no próprio verso 8. Os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. O que Cristo está incentivando? Não a você ser desonesto. Ele conta uma história corrente que faz parte do cotidiano da humanidade pecadora para ensinar o seguinte. Ser cristão não é ser idiota. Deixa eu falar com as minhas palavras. Ser cristão não é ser idiota. Você tem que ser uma pessoa inteligente, esperto no bom sentido do termo. Porque se os filhos das trevas são inteligentes, mais ainda o cristão deveria de ser por ter a influência do Espírito Santo na sua mente. Então, interprete a parábola assim. Os detalhes são só o pano de fundo para destacar a lição moral. A parábola não se interpreta da forma como o irmão interpretou. Muito bem. Mas falando sobre parábolas ainda, aqui no Facebook, o Jusiel, eu não sei, é Jusiel versus Lúcia, deve ser o casal, diz o seguinte. O que Jesus quis dizer em Marcos capítulo 4, versos 10 até o 12? Na explicação das parábolas, quando ele diz que para que olhem e não vejam, escutem e não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Como entender essa explicação da parábola? O próprio Jesus disse, para que olhem e não vejam, escutem e não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. A parábola, Jesus falou isso, Jesus contou as parábolas para que a grande maioria não entendesse o que ele estava falando, professor? Esse é um outro texto descontextualizado e alguns até usam esse texto para dizer que Deus predestina pessoas, ou seja, Jesus propositalmente estaria contando parábolas para que pessoas não entendessem e viessem a se perder. Porém, obviamente, essa interpretação é absurda quando consideramos o contexto bíblico. O que Marcos está citando aqui? Primeiramente, Marcos está citando Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10. Então, o que nós deveríamos fazer para entender essa declaração? Irmos a Isaías 6, 9 e 10. Então, vamos ver aqui o que está falando. Isaías 6. E um outro detalhe importante, Mateus também citou Isaías 6, 9 e 10. Mateus citou aqui em Mateus 13, 15. E como que Mateus citou esse texto de Isaías? Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, e ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Aqui está o detalhe. O propósito de Cristo é converter e curar a todos. Porém, como o coração das pessoas se torna insensível e de má vontade, as parábolas, ao invés de ajudarem, acabam endurecendo mais o indivíduo ainda. Então, não que Cristo conte a parábola com o propósito de fazer o cara se perder. pelo contrário, ele contava a parábola para ilustrar o plano de salvação e tornar mais fácil. Só que como o coração do pecador estava duro, muitos dos que ouviam a parábola ficavam ainda piores, não queriam entender, porque tinha um outro segredo na parábola. Olha aqui em Marcos, mesmo capítulo 4, versos 33 e 40, olha lá. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Veja, Cristo queria também que quando as pessoas não entendessem a parábola, falassem com ele, para, em particular, ele explicar tudo. Então, este é o ensinamento contextual. E nenhum irmão calvinista deveria jamais usar Marcos 4, 11 para dizer que Deus propositalmente tira algumas pessoas do reino dos céus. Ok, professor. Muito bem. O nosso tempo está correndo aí, nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite o intervalo aí, formule a sua pergunta e manda para a gente, tá bom? Não sai daí, não. A gente volta já, já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de TV e rádio. Você, ouvinte da Rádio Novo Tempo que está nos acompanhando aí, um abraço carinhoso a você também, e participe do nosso programa mandando as suas perguntas, tá bom? Para você participar aqui no programa, na Mira da Verdade, você manda as suas perguntas por SMS aí no seu telefone, qualquer lugar do Brasil, é só você mandar para o número 12-981-510101, tá bom? Manda aí, a gente recebe aqui na hora. Ou então, acesse as redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, arroba, namiradaverdade, e no nosso blog, novotempo.com, barra, namiradaverdade, tá bom? Nós estamos esse mês promovendo aqui o livro missionário Esperança Viva do pastor Ivan Saraiva. Para você ter esse livro aqui, sem pagar nada, você pode entrar em contato com a gente no horário comercial através do número 12-21-27-3121, ou então acessar o nosso blog agora. Você pode entrar lá, novotempo.com, barra, namiradaverdade, você vai ver este livro aqui, você clicando nele, você vai ser direcionado para preencher os seus dados postais para que ele chegue aí na sua casa de graça. É mais um presente da TV Novo Tempo, do programa Namiradaverdade, para você. É o livro Esperança Viva, com assuntos importantíssimos para os dias em que vivemos. E como resgatar a esperança de algo muito melhor, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Muito bem, quarta-feira é dia de fazer a pergunta do Bom Debate, mas só que aqui na segunda-feira nós temos a resposta e hoje você fica nesse momento com a resposta do Bom Debate. No Bom Debate, nós lançamos a seguinte pergunta. se o homem tem uma alma imortal, por que que ele precisará comer da árvore da vida quando estiver no céu? Curioso, eu não recebi questionamentos de imortalistas da alma. Isso é curioso. O que que isso demonstra? Que muitos irmãos nossos estão realmente pensando uma coisa. se eu já tenho uma alma imortal, não haveria necessidade de comer da árvore da vida depois no paraíso. Então, isso prova que nós não somos imortais. E aí, eu gostei muito de uma resposta, entre outras, que eu recebi a favor, do Luiz Cardoso. Obrigado, Luiz Cardoso, por sua resposta. Entre as coisas que o Luiz Cardoso escreveu, ele escreveu algo aqui muito interessante, que se Deus não tivesse no Jardim do Éden tirado o acesso da árvore da vida para o ser humano, o ser humano poderia ter se tornado, poderia ter imortalizado, diríamos assim, o seu pecado. Então, foi pela misericórdia de Deus que após o pecado, o ser humano perde o acesso à árvore da vida, se torna mortal, para que o pecado e seus resultados não tivessem sido imortalizados com o ser humano. Então, eu gostaria que você, meu querido irmão, que crê na imortalidade natural da alma, repensasse muito bem essa questão. Se a Bíblia diz em Apocalipse 22, 2, que nós voltaremos a comer da árvore da vida, isso significa que desde que Adão e Eva perderam o acesso à árvore da vida, em Gênesis 3, 22 a 24, você e eu não somos imortais por natureza. E não adianta dizermos assim, não, o espírito é imortal ou a alma, mas o corpo não é. Não, a Bíblia não ensina isso. Todo ser, nos tornamos mortais por causa do pecado e só teremos a imortalidade pela graça de Jesus e quando voltarmos a comer da árvore da vida. Então, a existência da árvore da vida prova de que o ser humano quando morre está dormindo até o dia em que Cristo voltar. Muito bem, professor. Na quarta-feira você tem uma nova, um novo desafio aí para você, tá bom? Participe, coloque a sua opinião e vamos juntos aprender sobre estes temas que são apresentados aqui. A próxima pergunta chegou, vamos colocar aqui do nosso blog, porque a pergunta tem de todo lado aqui. E eu queria dizer para você o seguinte, talvez você pode dizer, poxa vida, mas a minha pergunta nunca vai no ar. Lembre-se que as perguntas chegam do Brasil todo. Nós recebemos em uma hora de programa mais de mil perguntas. Não desanime, continue insistindo com a sua pergunta, ela vai ser pescada. Essa aqui, quem mandou foi a Emily de Simão Filho Bahia e ela pergunta o seguinte, irei me casar, sou adventista e irei me casar este ano, porém o meu noivo não tem religião. E fiquei chateada por saber que não poderei ter uma cerimônia de casamento nem dentro da minha igreja nem em qualquer outro lugar escolhido. Por que que os pastores adventistas, só um minutinho aqui, não realizam cerimônias de casamento quando uma das partes não é membro da igreja? Jesus deu essa orientação? Se o problema é o julgo desigual, então por que que celebram casamento entre pessoas que possuem classes sociais diferentes, raças diferentes ou ainda diferentes graus de instrução? Também não seria um julgo desigual? Tem algumas tem alguma passagem na Bíblia onde Jesus diz que não abençoaria essa união para a igreja se negar a celebrar? Professor Leandro Quadros, por que que a igreja adventista não celebra um casamento de uma pessoa batizada e de com outra pessoa não batizada, por exemplo, que não é da igreja? Existe alguma coisa que a Bíblia orienta para isso? Vamos começar a desmistificar umas coisas, irmã. Julgo desigual não tem a ver com o que você falou. Posição social, raça, a Bíblia não considera isso julgo desigual. Então, primeiro ponto, tiremos isso da nossa mente porque não é isso que a Bíblia diz. Agora, 2 Coríntios 6, 14 a 17 é muito claro e pastor adventista algum pode transgredir isso aqui. Antes de eu ler e lhe explicar, deixa eu lhe dizer uma coisa também importante. Nenhum pastor adventista crê que Deus vai amaldiçoar a sua relação. Nada disso. Pelo contrário. A orientação da igreja é que se um membro vier a se casar com alguém que não tem religião ou não tem a mesma fé, mesmo que a igreja não possa efetuar para o casamento porque a igreja não tem essa autorização da Bíblia, a igreja vai continuar trabalhando, investindo para alimentar a família espiritualmente. Então, você nunca vai ser abandonado independente da decisão que você tomar. E a igreja vai ter muito interesse em levar o evangelho para também o seu futuro cônjuge. Tá ok? Agora, a igreja não pode ir contra o princípio de 2 Coríntios 6,14-17 que diz assim, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Então aqui, Paulo começa a citar um texto do Antigo Testamento em que Deus pedia para o povo de Israel se afastar de ter relações íntimas com aqueles que não criam no Deus verdadeiro e ele usa isso como exemplo para falar contra o julgo desigual. Então, minha irmã, a igreja não pode, pastor adventista, ele tem que seguir o quê? A Bíblia. Ele não pode fazer um casamento nessas condições. Agora, repito, isso não significa que a igreja não vai cuidar de você, não vai dar apoio espiritual para o seu cônjuge, tá bom? A igreja vai fazer isso. Agora, você não pode exigir da igreja algo que ela não tem autorização na Bíblia para fazer. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou por SMS, quem mandou foi a Thaís de Aperibé, Rio de Janeiro e ela pergunta o seguinte, Jesus no Getsemane teve depressão? Meu pastor disse isso e eu não entendi. Professor, será que nós podemos considerar que ali no Getsemane Jesus realmente passou por um momento de depressão ali? Na tristeza que ele estava, quando ele até chegou a suar sangue? Como é que é isso, meu amigo? Eu, na verdade, eu percebo que o que Cristo teve aqui foi muito pior que uma depressão. então isso aqui é uma advertência para muitos cristãos que desinformadamente dizem que depressão é problema espiritual. Nada a ver isso. Até tem um texto em 1º rei 19 que quando Elias teve depressão, ali no Elias teve todos os sintomas depressivos, né? Elias teve vontade de morrer, se isolou socialmente, queria dormir em excesso, todos os sintomas. E Deus cuidou de Elias com carinho e em nenhum momento Deus falou para Elias assim, ó, você está com um problema espiritual. Então, o cristão não pode ser ignorante e dizer uma barbaridade dessas. Agora, Jesus teve algo muito pior que nós nem podemos nem imaginar, porque aqui em Mateus 26, 37 e 38, olha o que Cristo sentiu. levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. O deprimido sente isso, só que Cristo teve algo muito pior do que isso. Cristo estava tendo uma pressão das trevas que era uma coisa incrível. Cristo ia receber todos os pecados da humanidade sobre ele. Então, o seu pastor, o que ele afirmou, não está longe da verdade, não. Agora, percebemos aqui, foi algo muito pior ainda do que Cristo experimentou por nossa causa. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. as perguntas chegam de todos os lados. Obrigado pela sua participação, obrigado por você colocar as suas perguntas aqui e fazer com que todos nós que estamos participando do programa, assistindo aí, vocês que estão assistindo, juntos aprendemos da palavra de Deus. O Anselmo Lima, ele diz o seguinte, tenho 22 anos, moro em uma cidade chamada Antas, situada no estado da Bahia. Estou tendo curso bíblico na Igreja Adventista do sétimo dia e estou gostando muito. Por esse programa, já tirei muitas das minhas dúvidas. Continue assim, meus amigos, levando a verdade a todos. Muito obrigado, meu irmão. A pergunta dele é a seguinte, por que que Satanás, sendo criador do pecado, não sente dor, fome, sede e ainda é imortal? Enquanto nós, seres humanos, temos corpos frágeis, somos mortais, sentimos dores horríveis. Por que que isso? Por que que Deus, na sua criação, permite, ele sendo a criação de Deus também, Satanás, ele sente dor, professor? Ele sente angústia, sei lá o que. Agora, por que que nós, seres humanos, passamos por tudo isso, em virtude do pecado que ele lançou no nosso planeta? Vamos explicar algumas coisas para esse nosso amigo. Muito obrigado, viu, por sua pergunta. E obrigado por se apreciar o nosso programa. O Salmo capítulo 8, verso 5, nos mostra, querido telespectador e ouvinte também, que a natureza dos seres celestiais é superior a nós. Então, é por isso que, mesmo que Lúcifer, hoje Satanás, tenha sentimentos de pavor, ódio, raiva, angústia, e muitas coisas, obviamente, ele vive mais tempo, mesmo sendo um pecador, porque a natureza dele é uma natureza espiritual superior a nossa. Então, o Salmo 8, 5 diz assim, a partir do verso 4, que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Então, além de sermos inferiores em natureza, o pecado corrompeu mais a nós do que ele. Por ele ter uma natureza superior, no aspecto físico, diríamos assim, ele não se corrompeu tanto como nós. Agora, tem um detalhe interessante, ele não é mais aquele ser que ele era no princípio. E um outro detalhe, a Bíblia ensina, querido telespectador e ouvinte, que Satanás não é imortal. Ele vai ser um dia totalmente destruído. Por quê? A imortalidade de qualquer criatura depende dessa criatura estar ligada ao Criador que é a fonte de vida. Então, como Satanás se afastou, ele perdeu o direito à imortalidade. Então, a Bíblia fala, por exemplo, em Romanos 16, 20, que um dia depois do castigo que ele vai receber no lago de fogo, segundo Apocalipse 20, verso 10, Satanás será totalmente destruído. Ele não vai, ele não é imortal. Então, Romanos 16, 20, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E 1 Timóteo 6, 15, 16, ensinam que Deus é o único ser que possui a imortalidade inerente em si. Então, é bom você ler também, além de Romanos 16, 20, 1 Timóteo 6, 15 a 17. Muito bem, professor, estou aqui com um SMS que eu já separei o texto bíblico, eu vou colocar ele na mídia da verdade. Mas antes, queria colocar uma pergunta do nosso blog, quem mandou foi o Carlos Eduardo, ele é de Guarulhos, e ele pergunta o seguinte, gostaria de saber se é verdade que os pioneiros adventistas falaram em línguas, pois os adventistas da promessa usam este argumento para dizer que vocês acreditam nas línguas estáticas, mas no princípio do adventismo, ou melhor, que vocês acreditam nas línguas estáticas, no princípio do adventismo, ou acreditavam nas línguas estáticas no princípio do adventismo. Professor, isso é verdade, no começo havia sim manifestações de dom de línguas na igreja adventista, e outra coisa, eu queria que você explicasse justamente a diferença de adventista do sétimo dia e adventista da promessa, por exemplo, é a que foi perguntada aqui, isso mesmo. Qual a diferença das duas denominações religiosas depois que você respondesse sobre se no início houve sim manifestações de dom de língua? Vamos ajudar nosso telespectador e ouvinte, antes eu queria aproveitar uma oportunidade, eu falei a princípio do apocalipse, explicando uma questão do apocalipse, eu me lembrei que eu tenho que indicar um material muito importante para você, amigo telespectador e ouvinte, eu recebi uma revista teológica chamada Parousia, esta revista aqui é muito importante, o título Princípios do Fim, o apocalipse à luz do antigo testamento, aqui tem artigos de eruditos que mostram que o antigo testamento é a chave para interpretarmos o livro do apocalipse, então este é um material extremamente útil e importante para quem quer estudar o apocalipse, se você quiser adquirir este material, você pode entrar em contato com a editora Unas Press, vai aparecer o GC aí na tela, para o ouvinte que obviamente não pode ver o GC, eu vou dar o telefone para você manter contato com a editora em horário comercial, o telefone vamos dar uma olhada aqui, DDD 19 3858 90 55 repito, 19 3858 90 55 um material extremamente útil para lhe ajudar a entender o apocalipse porque a chave está realmente no antigo testamento porque João utilizou o linguagem do antigo testamento então tem vários artigos aqui eruditos então entra no site da Unas Press ou ligue para eles no horário comercial vai ser um material extremamente útil para você tá bom? vamos então para a pergunta veja no início do adventismo realmente tiveram manifestações glossolálicas porém não manifestações aprovadas por quê? houve por exemplo um grupo chamado movimento da carne santa foi um grupo fanático que acreditava que poderiam ser perfeitos sem pecar e eles manifestaram várias formas de fanatismo como Cristo disse por exemplo que deveríamos ser como crianças alguns deles ficavam engatinhando pelo chão para demonstrar humildade de criança e se tornarem santos e entre as manifestações também tiveram manifestações glossolálicas porém não aprovadas pela igreja até mesmo Ellen White escreveu contra aquelas manifestações fanáticas nós cremos sim no dom de línguas bíblico agora no dom estático não tiveram experiências lá no início porque o adventismo foi formado por pessoas de várias denominações diferentes e que tinham essas crenças agora nós cremos no dom de línguas no dom de idiomas de atos capítulo 2 e para finalizar a diferença por exemplo entre a igreja adventista e da reforma tem algumas diferenças mas antes deixa eu agradecer meus irmãos adventistas da promessa que acompanham o nosso programa temos muitos irmãos da igreja adventista da promessa da reforma que acompanham o nosso programa muito obrigado meus irmãos por esse carinho tá bom a diferença básica é a seguinte os adventistas da promessa creem no dom de línguas estático e a igreja do 27º dia não crê nessa forma de dom de línguas outra coisa os da promessa não creem na inspiração de Eli White e nós cremos que Eli White foi profetiza então basicamente essas são as diferenças ok nesse momento você fica com o momento da mentira li num site uma acusação muito séria que diz o seguinte que os adventistas ensinam que Deus disse a profetisa Eli White o dia e a hora da vinda de Jesus e esse site citou o livro Vida e Ensinos página 58 eu quero dizer pra você que esta informação está bastante distorcida tendenciosa e consequentemente é mentirosa por que? eu não consigo entender como que a pessoa lê e não entende o que está lendo lógico existe o analfabetismo funcional que a pessoa lê e não entende o que está lendo infelizmente existe muito isso porque a nossa educação brasileira é muito falha agora quando nós lemos e não entendemos alguma coisa nós precisamos ler até entender e se não conseguirmos pedir ajuda para alguém então o que que Eli White diz aqui no contexto quando ela diz que ouviu o dia e a hora da volta de Cristo olha o contexto Vida e Ensinos página 58 logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus os santos vivos em número de 144 mil reconheceram e entenderam a voz ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto ao declarar Deus o tempo verteu sobre nós o Espírito Santo e nosso rosto brilhou com esplendor da glória de Deus como aconteceu com Moisés na descida do monte o contexto aqui é o seguinte é o contexto em que os cristãos estão passando por um momento de perseguição e um pouquinho antes de Cristo voltar no céu Deus anuncia para eles o dia e a hora da volta dele para confortar esses cristãos no momento de perseguição isso não tem nada a ver com Deus revelar para Eli White o dia e a hora da volta de Cristo ela ouviu no momento de sua visão mas ela não sabia ela ouviu que Deus anunciou que um pouquinho antes de Cristo voltar Deus confortaria o seu povo com a notícia agora se você ler os livros de Eli White por exemplo no testemunhos para a igreja nós temos até aqui eu não vou eu não vou ler agora a citação não mensagens escolhidas no volume 1 ali a partir da página 188 se não estou enganado Eli White o site mesmo é totalmente contra o marcar datas para a volta de Cristo então infelizmente esse site aqui é tendencioso e tendenciosidade infelizmente tem a ver com mentira cuidado amigo telespectador e ouvinte não acredite nessas afirmações de pessoas que pegam um trecho aqui isolado e acabam interpretando de forma errada é uma pena que existe esse tipo de coisa muito bem professor eu tenho um minuto mas eu ainda vou colocar uma pergunta para você a pergunta é a seguinte gostaria de um esclarecimento sobre confissão dos pecados que está em Tiago 516 ali fala de confessar os seus pecados para as outras pessoas como é que é essa questão de confissão dos pecados professor eu tenho que confessar para outra pessoa ali é o seguinte ali é confessar os pecados no sentido de reconhecermos os erros uns dos outros né então por exemplo Tito se eu pequei contra você eu tenho que confessar o meu pecado a você ó Tito realmente eu errei eu fiz isso eu peço que você me perdoe então é nesse sentido não é no sentido da confissão auricular como é ensinado aos nossos irmãos católicos porque o salmo 32.5 e Daniel 9 verso 9 dizem que só a Deus pertence esse tipo de perdão de limpar o indivíduo da culpa da transgressão da lei de Deus ok professor muito bem recordinho um minuto nosso tempo está correndo a gente tem que ir embora mas muito obrigado pela sua participação por você fazer o programa acontecer pelas suas perguntas professor quarta-feira a gente está junto de novo para responder mais e mais perguntas tá bom pela graça de Deus Deus abençoe Tito a você Deus te abençoe amigo telespectador e ouvinte obrigado por nos acompanhar obrigado por sua confiança e nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus vai ter a coragem de lhe responder e as suas dúvidas os seus questionamentos aqui nesse beco sempre estarão na mira da verdade até o nosso próximo encontro tchau tchau